Investidores do posto administrativo de Sábia, no distrito de Moamba, na província de Maputo, estão agastados com o Estado da estrada que liga a vila sede de Moamba ao posto administrativo de Sábia, pois esta situação traz prejuízos no negócio. Está muito péssima, está muito podre mesmo, está me a passar mal, esse cara aqui não pode se lavar agora, se entrar aqui embaixo, porcas estão a cair, se dar volta vai ver o pneu, está fazendo assim, tua gatinha está andando a 05 aqui por causa da estrada, está muito péssima. Estamos a dar grandes cabos, estamos a dar grandes cabos, porque por exemplo, você é obrigado quando carregas, por exemplo, umas 300 cabos, um caminhão que eu tenho ali, você tem que carregar duas vezes por causa da estrada, para não chegar na vila, para de novo carregar para desempédio, então está nos a dar grandes danos à estrada. Vocês veem como havia, nem é preciso fazer comentários, isto é lastimável que a gente tenha que andar nesta estrada, porque isto prejudica muito, é pneus, é tudo, e a gente ao invés de trazer mais carga tem que trazer menos, é para, é muito prejudicial os agricultores, e aliás, é toda a gente que vem para o Sábia. A gente, ao invés de levar uma hora até Moamba, minimamente leva hora e meia, e depois o desgaste que os carros têm com isto. O mau estado das estradas também prejudica os moradores de Curumana. A nossa maior preocupação é a estrada, que faz com que o transporte de passageiros seja caro. O problema da estrada causa-nos dor. Mesmo na ponte, pretendiam cobrar algum valor. Mas as pessoas não aceitaram devido ao estado da estrada, que damnifica as viaturas. Há muitos buracos e não faz sentido pagar taxas. A estrada já vem assim há bastante tempo, no governo liderado pelo presidente Gebuza, mesmo no de presidente Shisano. Nalgum momento, meteram areia, mas só piorou a situação. O que fazer? É só lamentar. É-nos difícil até ir a Moamba. O transporte é caro e ficamos vulneráveis a doenças. Sempre que houver reunião, promete resolver a situação, mas nada acontece. O senhor Elete Masive, morador de Curumana, diz que o mau estado daquela via já é antigo. Segundo ele, este é o principal motivo que afasta os investidores. Esta estrada cria-nos dor. Quando nasci, a estrada estava neste estado. Prometeram repará-la, mas nada aconteceu. Esperamos que um dia resolva o problema. Se melhorassem esta via, haveria desenvolvimento nesta localidade. Assim como está, paralisa tudo. Há pessoas com vontade de investir aqui, mas desistem devido ao estado da estrada, pois danificam viaturas. O nosso maior pedido é que o governo reabilite esta estrada. Temos uma barragem aqui, temos tanta coisa e acredito que haja muitos projetos para esta localidade. Masive agropecuário, naquele povoado, diz que caso a estrada seja reabilitada, Curumana pode desenvolver e pode trair mais investimentos. Pode haver mudanças. Há muita gente que pretende investir aqui, mas desiste devido à estrada. Quando chove, nenhum carro circula. Pior os carros particulares. Portanto, o nosso maior pedido é que nos reabilitem a estrada. E como eu disse, temos barragem, os nossos dirigentes sabem, mas a via de acesso não ajudam. O distrito de Moamba tem 83.879 habitantes, segundo o censo de 2017.